E ora boas pessoal, aqui o Fala do E-mail, estamos aqui com mais um vídeo, pois é manos, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez, desta vez, há antes de mais nada eu quero vos pedir desculpa manos, porque este vídeo está a sair um bocado mais tarde, que é normal, e eu costumo lançar vídeos às 4h30, uma ideia mais ou menos, sabem que às vezes acontecem com algo imprevisto, mas hoje não foi o caso disso manos, eu tinha vídeos para pôr às 4h30, só que eu decidi comecei a operação ontem, presentearmos aqui algum vídeo de um novo mapa, isto vai funcionar assim manos, eu trago este novo mapa porque eu sei que alguns de vocês ainda não têm operação, querem saber qual é que é o mapa, e este mapa que eu estou a jogar é o Coast, que para mim é dos melhores, dos melhores, somos muito sinceros, eu gosto mais do Cruzeiro, melhor que este, estou a jogar um Deadmatch, como vocês estão a ver, ontem trouxe um competitivo no novo Nuke, e este é o Coast, é o mapa Coast, o que é que eu quero dizer com isto manos, quero dizer assim, se vocês estarem em grande apoio, eu hoje no segundo vídeo de hoje, eu ainda vou trazer outro mapa, outro mapa, também um Deadmatch, depois vou começar a trazer competitivos, como é óbvio, mas nem eu conheço os mapas, eu trouxe no Nuke, porque também o mapa era antigo, basicamente só sofreu umas modificações, mas o estilo do mapa era o mesmo, uma pessoa acaba sempre por conhecer mais ou menos o mapa, apesar de muitos de vocês terem dito que gostavam mais do antigo, etc, etc, pronto, foda-se, que folada mais merda, não importa, ok, anda lá, vamos embora, isso, continuando o que eu estava a dizer, se vocês deixarem 400 likes, até às 7 horas, que é quando eu ponho um segundo vídeo, está a ser às 5, ou seja, 2 horas, 2 horas, que é difícil, mas pronto, eu espero que vocês consigam, eu às 7 horas trago-vos outro vídeo de outro mapa, e assim sucedendo, óbvio que às 9 horas não vou trazer o vídeo de outro mapa, vai ser o meu ulti vlog, para quem não acompanha, para quem está a ver este vídeo, é uma série, basicamente, de vlogs que eu faço da minha life, das cenas que estão a acontecer no momento, e do que eu estou a fazer no momento, se fizer muito, tem muita cena, se não fizer quase nada, tem pouca cena, ok, vamos lá, Mas eu acho estes mapas muito fixos, mano, é muito divertido jogar em mapas novos, bem, bem jogado, bem jogado, bem jogado, ultimamente, é muito divertido jogar em mapas novos, e ainda para mais quando o CS está assim, tanto tempo, até sair uma operação e tal, quando sai, eu acho que uma pessoa, se diverte bastante tempo, mas outras pessoas disseram que o NUC novo, é só até, até acabar a operação, mas volta ao antigo, eu acho que isso não faz qualquer tipo de sentido, Não sei, não sei se isso não é, mas acho que não faz qualquer tipo de sentido, na minha opinião, eles meterem o NUC numa operação, para testar, a ver se o pessoal iria aderir a jogar lá, desculpem, às vezes eu dar assim, um break, ok, nossa senhora, rapaz, porquê, 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 porquê é o rapaz, Tá aqui gente, primeiro, tá ali ó, fácil, então ali é um gage, e eu utilizo a cena da arma, ultimamente, é muito inteligente, não manos, mas eu acho que está muito fixe, os mapas, como eu já disse, este mapa aqui, para mim, é dos melhores, depende da opinião de cada um, como é óbvio, mas eu acho que é o que está mais bem feito, parece tipo, mesmo uma cidadezinha, estão a ver? Tal, isto é para aí, ui, trigger bot, má frente, trigger bot, má frente, como é óbvio, isto vai ser um vídeo mais pequeno, um vídeo para aí 10 minutinhos, mano, 10 minutitos para aí, mas, eu acho que é um vídeo bom, porque é um vídeo novo, estão a perceber, pouca gente ainda gravou neste mapa, no mapa coast, não sei se já alguém gravou, isto também é sempre relativo, não é óbvio, que no mundo, no mundo já alguém gravou, não sei se cá em Portugal já alguém gravou, depois também vou começar a trazer mais uns competitivos, hoje, hoje, manos, que tu estás aí a ver este vídeo às 5 horas, que se isto está a ser às 5 horas, se uma pessoa não me desildiu, basicamente, também vai haver uma live de madrugada, portanto, conto contigo aí, de madrugada, como quem diz, começa à meia-noite, acaba às 2 da manhã, uma cena assim, os horários também é sempre discutido, mas, a priori, é mais ou menos isso, é mais ou menos por aí, eu tenho feito, tenho feito quase todos os dias, mas, nos últimos 2 dias, eu não fiz, nos últimos 2 ao último, acho que foi só mesmo, no último dia, não fiz, ontem não fiz, exatamente, foi ontem que não fiz, porque não deu mesmo, eu pus muitos vídeos ontem, mano, pus 5 vídeos, acerca da nova operação, porque eu tentei trazer os bebês das cenas novas, houve gente que disse, numa vídeo de facas, porque há facas que não existem, é verdade, manos, há facas, por exemplo, uma Doppler, que eu trouxe o Marvel Fate, não bem existido aquelas facas, porque, tanto a Doppler, como, tanto Doppler, como Marvel Fate, como Tiger 2, só existem nas facas que estão desde o princípio do CS, que é Carambita, M9, e essas facas, sim, que já estão há muito tempo, a Bayonet, por exemplo, Shadow Degas, não existe isso, estão a ver, é um bom exemplo, porque é uma faca mais recente, nem a Butterfly existe isso, porque também saiu depois das outras facas, Ok, não consegui, agora vamos mudar para terrorista, só porque sim, porque é décimo jogado à capa, como vocês sabem, manos, eu não tenho muito skill no CS, agora não tenho menos, porque eu não andava a jogar competitivos, só que agora isto trouxe-me, assim, alguma... Caralho, trouxe-me alguma... Ei, pois é, sou terrorista, nossa, e eu... Eu sei até... Ei, não matei nenhum, mano, não matei nenhum, WTF, eu devo ter algum problema contra os polícias, não, sou polícias, sou guarda, sou guarda, fiz nada, sou guarda... Não, sou só um animal, um animal, um animal, digamos... Vinha a fazer um barulho do... do bijum, mas também é o bot, o bot sabe sempre para onde é que vocês estão, os botes, que autoriza... Ok, quero nem bilhetes, comprar aqui o bilhete para o barco... Se é para o barco é assim... Ok, se é para o barco é assim... Ok, um cu matou-me... Uma boa cena... Ok, está aqui em baixo... Morri de trás ainda, ah não, o bot aí dá um... Foda-se... Mas como é óbvio também, há pessoas que disseram que existem bugs, e existem bugs sim, existem quase todos os mapas novos, existe algum bug, algum spawn bug, alguma... Alguma merdiça que possa acontecer, porque o mapa é novo, estão a ver, isto... Vai ser resolvido rapidamente, todos os bugs que existem, acredito que demore para aí uma semana a resolver tudo... Mas é normal, mano, é normal, são pequenas coisas que a Valve não tem como saber se não me meter a testar a uma grande escala, não é uma coisa que duas ou três pessoas consigam descobrir, estão a ver? Só quando já começa a passar para servidores, já começam a jogar muito mais gente, é que os bugs são reportados, e se vocês encontrarem algum, se acharem que há uma cena mais ou menos rara que na minha tinha dito... Digam... No... No... No blog do CS, ou sendo assim, ou onde puder... Pronto, eu não dei para mandar para eles, eu sinceramente não sei onde é que dá, mas dá... Há maneira de comunicar os bugs com eles... Mas pronto, neste mapa aqui novo, tem várias cenas, tem ali aquele barco, que eu acho muito fixe, aqui este barco acho muito fixe, não dá para ir lá, mas acho bacana ali do cenário do mapa... É uma cena diferente, que... Consegue trazer... Como é que eu vou aí te explicar? Assim uma vivência ao mapa, apesar mesmo de andar ali para lá, eu acho, porque basicamente está aqui à vera d'água, temos aqui também estes barcos... Apesar disto de ser só cenário, eu acho que isto contribui muito para o mapa ser mais fixe... Mas eu também não sou nenhum perito em mapas, para dizer se este mapa é bom ou não... Sei que o mapa Santorini... Tem sido muito... Apontado porque é um mapa bom para competitivos, segundo o que se diz... Porque os criadores dos mapas fizeram no mesmo para o modo competitivo, estão a ver? Não foi tipo para... Para dar uns tiritos, foi mesmo para jogar competitivo... Acho que tem spots, tem series para flank... Estou a gravar! Tem... Tem muitos spots que conseguem ser... Bem aproveitados, bem aproveitados pelas equipas de competitivos e tem... Para dar uma jogabilidade assim mais atenta ao jogo, acho que me faço entender... Manos, este vídeo foi basicamente isto... E espero que vocês tenham compreendido isto... Mais uma vez, eu vou... Pedir-vos desculpa... Por ter... Este vídeo ter sido tão tarde, não é? Será que me entendem? Existem muitos mapas novos, como vocês veem aqui do lado esquerdo... Não sei qual era o mapa que vocês gostariam de encontrar acesso... Comentem aí... Se vocês conseguirem chegar... Isto vai agora para o Nuke... Eu não quero entrar no Nuke... O vídeo que vai ser às 7... Vai ser um vídeo... De outro mapa... Ou então se calhar de uma Blitz Mission... Não sei... Uma cena qualquer da nova operação... Mas isto tudo... Vocês têm de contribuir para nós conseguiremos chegar aí a essa meta... Entre aspas... Porque... Não é... Nós temos de nos ajudar mutuamente, não é? Eu trago conteúdo para vocês... E se vocês quiserem este conteúdo eu trago, não é? Se vocês não deixarem aquele apoio... Quer dizer que se calhar não querem assim tanto... Este cena de CS... Eu sei que nos últimos dias... Isto tem sido spamado um bocado o canal com CS... E é uma coisa que eu nunca gostei... Mas também tenho de compreender, não é? Entre aspas... Porque... É uma operação nova... São cenas novas que vieram ao jogo... É normal que as pessoas queiram trazer... Eu quis ser dos primeiros a trazer... Por isso bombei logo muitos vídeos... E... Eu acho que vocês compreenderam... E acho que vocês... No geral... Até apoiaram um boé... Em vez de terem ficado aí... Ultimate... Agora é só CS... Estão a ver? Mas é basicamente isso... Manos... Deixei vosso... Mega gosto... Espero que também favoritos... Tu que estás aí... Partilha este vídeo... Porque é um mapa novo... Foi o COAST... Desta vez... Digam qual é que querem ver... Depois... Apoiem aí... Para chegarmos aí até... Estão... Às 7 horas... E é basicamente isso... Manos... Daqui foi Ultimate... Até ao próximo vídeo... E... Fuuu...